Olá pessoas, meu nome é Diego Jota, também conhecido como Grilhão Ambicioso e eu finalmente estou trazendo algo de Yu-Gi-Oh! para o canal outra vez. Já peço desculpas pelo áudio piorzinho, mas é porque o microfone do notebook é ruim mesmo. Como eu já falei da outra vez, eu não me considero um bom deck builder nem um bom duelista então eu provavelmente não vou estar trazendo esse tipo de vídeo com frequência. Mas de vez em quando não faz mal. Esse deck aqui é a minha tentativa de juntar Yu-Gi, Joe Nochi e Kaiba em um deck só e fazer com que ele rode. Por conta disso, eu chamo ele de DM3, porque é um deck que junta os três protagonistas de duas monstras. Então, vamos lá. Dark Magician e Red Eyes funcionam muito bem juntos, porque os dois são monstros de nível 7 e que entram em campo com uma certa facilidade. Então você pode fazer os XCs deles no instante. Agora, tem essa ruma de monstro normal de nível alto aqui. Três Dark Magician, três Red Eyes e um Summoner at School. Pode parecer muito, mas é necessário, porque não só os recursos se acabam num instante com esse deck, como na verdade nem cloga tanto quanto parece. Com esses dois na mão, você pode fundir os dois para invocar o Forest of the Dragons ou o Amulet Dragon. Você pode banir para puxar com a Lure of Darkness ou o Sacred Sword of Seven Stars. Puta que pariu, quanto é esse. Você pode usar o Red Eyes com o Hermos para invocar a espada, enfim. Geralmente você vai ter o que fazer com esses bichos. Dois Galaxy Serpent estão aqui para adicionar a metade caiba do deck. Metade não, né? Três metades. A parte caiba do deck. Que é o Azure Eyes Silver Dragon, que a gente chama de Azuri por aqui. Não dava para colocar o Blue Eyes original por aqui, por motivos óbvios. Ele é de nível 8, então não casa. Mas sincronizar a Serpent com o Dark Magician ou o Red Eyes permite que a gente invoque o Azuri. E ele é bastante útil nesse deck, então eu coloquei três dele aqui. E além disso, o Galaxy Serpent é o regulador perfeito para esse deck. Que se você não quiser ou não puder fazer sincro, ele é um dragão, então você pode fazer o Amulet Dragon e a Espada do Olhos Vermelhos com os dragões verdades. É um monstro normal, então você pode ressuscitar com o Return of Red Eyes. Com o próprio Azuri. E ainda pode fundir para invocar o First of the Dragons. E você ainda pode usar o Carbonedo para invocar ele do deck, caso você não esteja precisando de um Red Eyes no momento. É perfeito. Três do Dragão Fuzileiro e essa pode ser a escolha mais esquisita do deck. Originalmente eu usava o Gagaga Magician como o, abre aspas, nível 7 e fecha aspas, que pode ser invocado normalmente. Mas aí eu percebi que se eu quisesse usar o Sacred Sword of Seven Stars, puta que pariu, para puxar com ele, eu teria que gastar normal sumo. Aí eu usei o Gaia Galopante no lugar, o que dava também mais um toque de Yugi para o deck. Mas aí o problema é que não dá para usar o Gaia com a Lord of Darkness. E o Gaia Despertado, que é de Trevas, tem restrições para você invocar ele sem tributo. Então eu resolvi colocar o Dragão Fuzileiro, porque é nível 7, é de Trevas, pode ser invocado sem sacrifício. Então, para mim, casou direitinho. Esses bichos aqui, eu pretendi usar três Armageddon Knight, mas aí eu percebi que a porcaria do Carbonedo é de terra e não de Trevas. Então eu resolvi usar dois Elemental Hero Prisma e dois Matemáticos. O Matemático manda os bichos pequenos para o deck e o Elemental Hero Prisma manda os grandes. E você ainda pode usar o Prisma para fazer as fusões. Geralmente você vai fazer ou o Paladino ou o Amuleto Dragon com o Olidity Miles. Mas também dá para fazer as fusões de Red Eyes com ele. Quer dizer, a fusão, né? O Black Skull Dragon. O Black Demons, o novo, né? Não dá para usar ele porque ele não é um monstro normal. Dois Carbonedon para invocar o Red Eyes ou o Galaxy Serpent, se você precisar. Dois Black Stone of Legend para você invocar o Red Eyes do deck e ter sempre um dragão na mão para quando poder puxar a Hermos, invocar a Espada dos Olhos Vermelhos e dar um boost do tamanho do Doença do Rato. Das Spells, a Lord of Darkness para puxar. Eu estou usando os três Dragões Lentários nesse deck para dar mais um gostinho de anime nesse negócio. Então, um Timaios, um Critias e um Hermos. Um Red Eyes Fusion para invocar o Black Demons. Você quase sempre vai estar invocando um novo, mas o antigo está aí também para poder usar o efeito do Prisma nele. Duas Poly que você geralmente vai usar para invocar o First Sea of Dragons, mas também dá para invocar o Black Demons ou o Amulet Dragon, se você precisar. Duas Sacred World para puxar. Eu não vou mais dizer o nome completo dessa carta de jeito nenhum. Duas dela para puxar, dois Turfão para tirar o Back Roll e acabam as Espelas. Traps, eu uso três Mihro Force. Por quê? Porque eu tenho o Critias aqui. Não dá para buscar a Mihro Force nesse deck, não dá para buscar o Critias. Então, eu coloquei três dela para poder ter uma chance maior de invocar o Mihro Force Drag. E a Mihro é uma carta boa. Pode não ser lá tão útil no meta atual, mas esse baralho aqui não é meta. Então, enfim. Escape from the Dark Dimension. Com Bottle Laser Dimensional Prism e Trishul e tal, mais a Lord of Darkness e a Sacred Sword, você geralmente vai ter algo banido para usar isso daqui. Uma só, porque não é 100% garantido que você use, e porque puxar isso daqui quando você tiver já uma situação apertada, geralmente faz mal. Uma Return of Red Eyes, eu usaria mais, mas uma funcionou bem para mim. É uma Call of the Haunted que revive um Vanilla todo turno, desde que você tenha um Red Eyes. E quando morre, tais outro Red Eyes do cemitério. Muito boa. Duas Eternal Souls, para invocar e proteger o Dark Magician. Só cuidado com o Galaxy Cyclone quando for usar essa pacaria aqui, porque quando ela morre, ela explode em todos os teus monstros. E duas Call of the Haunted, porque é uma versão mais genérica dessas aqui, com menos drawbacks. No deck adicional, as duas fusões de Red Eyes que eu já falei. O Black Demons novo é uma powerhouse do caralho, dá um dano dos infernos muito fácil. Fires of the Dragons é um bicho mais para segurar o jogo, porque o oponente não pode usar efeito de monstro contra ele. As fusões de Dark Magician, que você faz com Ultimiles. Você pode invocar o Amulet Dragon com a Polymerization, mas geralmente é melhor usar Ultimiles. As fusões de Critia e Errons, que eu uso uma de cada. Um Meal of the House Dragon e uma Espada de Olhos Vermelhos. Essa espada é forte demais, bicho. Você equipar isso num paladino e chega a ser covardia. Três Azuri, que eu já comentei. Dois de cada Xyz do Red Eyes e do Dark Magician. E um Big Eye aqui, para completar os Xyz do deck. Esse deck não foi feito para ser competitivo. Ele foi feito para ser funcional. E ele funciona. É muito divertido de jogar. E se você quiser deixar ele melhor, é perfeitamente possível. Só tirar o Critias e diminuir o número de Meal of the House aqui, já libera espaço no Main e no Extra. Mas enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha gostado também do outro vídeo que foi lançado com esse aqui, mostrando esse deck em ação. Eu não sei quando eu vou postar vídeos assim de novo, mas fiquem no aguardo. Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado por terem assistido e... Tan Endo.